E as ações do governo na área de assistência social foram o destaque do Sem Censura desta segunda-feira. O ministro da Cidadania, João Roma, foi o convidado do programa e falou sobre iniciativas de combate à fome e de transferência de renda. Durante a entrevista, o ministro explicou o grande diferencial do novo programa Auxílio Brasil, que abarca outros benefícios e pode chegar a 17 milhões de famílias brasileiras. Esse novo programa, ele chega fortalecido, inclusive é uma quantidade maior de beneficiários e busca cada vez mais interligar políticas públicas para que o beneficiário encontre no Estado brasileiro, além de uma teia de proteção, um suporte para que ele consiga transformar a realidade em que se encontra. João Roma também falou sobre a expectativa do governo em relação à aprovação da PEC dos Precatórios no Congresso, que vai viabilizar o pagamento do auxílio no valor mínimo de R$ 400. Vai muito além de uma proposta do governo. É uma resposta do Estado às consequências sociais e econômicas dessa pandemia. O mundo inteiro está adotando medidas para que possam justamente dar o maior suporte para a sua camada da população que está na faixa da pobreza, extrema pobreza. Países, inclusive, como Japão, Espanha, Chile, têm adotado reforço de política social. É isso que nós estamos propondo com esse benefício equalizador que vem junto com o Auxílio Brasil. Além de comentar sobre outros programas que perpassam o Ministério da Cidadania, o ministro aproveitou a oportunidade para esclarecer as diferenças entre o Auxílio Brasil e o Auxílio Emergencial. O Auxílio Emergencial parou de ser pago no último mês de outubro. Mas todos aqueles beneficiários do programa Bolsa Família, agora no seu sucessor, o Auxílio Brasil, não precisam fazer novo cadastro. Todos os beneficiários do programa social, na época Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, já passam naturalmente a ser abraçados pelo novo programa. Além disso, nós vamos passar de 14 milhões e 700 mil beneficiários para cerca de 17 milhões de famílias beneficiárias.